Nós já conseguimos concluir negociação com várias redes de supermercados, no caso do lançamento do Brasil Sem Miséria, no Nordeste, em Alagoas, com os nossos governadores. Nós conseguimos realizar a venda pela agricultura familiar para a rede de supermercados da região de farinha de mandioca, de suco de laranja, polpa, geleias, tanto em Alagoas, Sergipe. E agora, na Agenda do Norte, nós vamos estar executando também, no caso do Acre. Então, além do Programa de Aquisição de Alimentos, além do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que fortaleceu muito a rede da agricultura familiar no Brasil, nós estamos entrando agora numa rota de fortalecimento via rede privada. Então, várias redes regionais têm comprado a agricultura familiar. Nós fizemos contrato com duas grandes redes nacionais e vários outros acordos estão sendo firmados. Hoje, inclusive, nós temos uma agenda à noite, em Campinas, com toda a rede varejista no Brasil, para fortalecer esse casamento de venda direta da agricultura familiar extremamente pobre para a rede de varejistas de supermercados em todo o território nacional. Então, essa é uma ação que começa agora, começa pequena, mas nós temos uma grande expectativa de que vá ser uma rota, inclusive, de continuidade do PAA. Então, a agricultura familiar começa vendendo para o PAA, aprende a vender, se cooperativa e passa a vender para a grande rede de supermercados no Brasil. Isso também é uma novidade e nós temos uma expectativa muito grande de que ela vá se ampliar e vá atingir todas as regiões. Pode ir. Bom, uma outra novidade importante do Brasil Sem Miséria é o Bolsa Verde, também presente nessa medida provisória, já em operação e aguardando votação da MP535. O Bolsa Verde, nesse primeiro momento, ele está voltado para florestas nacionais, para reservas extrativistas, para assentamentos especiais extrativistas, atingindo a população extremamente pobre. Isso é um detalhe importante, portanto, ele é uma agenda, ele está casando a agenda ambiental com a agenda da extrema pobreza. Não é remuneração por serviços ambientais. É, digamos, um primo desta agenda de pagamentos por serviços ambientais, porque ele é voltado para a população extremamente pobre e acaba sendo um adicional à família em extrema pobreza, extrativista, ribeirinhos, que a gente localizou em florestas nacionais, em reservas extrativistas federais, em assentamentos federais. Eles têm direito ao Bolsa Família e, além do Bolsa Família, recebem o Bolsa Verde. É um pagamento de R$ 100,00 por mês pagos trimestralmente. Nós já fizemos o Busca Ativa e conseguimos localizar 18 mil famílias que têm direito, passarão a receber esse ano. A semana que vem a Presidenta vai lançar o Brasil Sem Miséria no Norte e nós já pretendemos entregar um novo cartão para 4 mil dessas famílias, portanto, também com o plano aqui em execução. Nossa meta, digamos, mínima é essas 18 mil famílias, mas a nossa expectativa, doutora Janine, é chegar. Além disso, pretendemos ter já o cadastramento de 50 mil famílias esse ano. Portanto, a nossa ideia é até março do ano que vem chegar nas 73 mil famílias, atingindo aí uma meta para 2011, 2012 e, portanto, poder, a partir dessa aprendizagem, rediscutir o Bolsa Verde e ver como nós podemos ampliá-lo para outras ações.